Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Mostrando a minha casa pra vocês, minha irmã e meus irmãs Hoje vai ser muito legal, olha aqui galera, minha irmã, fala oi, fala oi Ela nem fala galera, ela é bonitinha E o vídeo de hoje é... Eu me chamo de minha mãe, meu pai, minha avó, minha avó toda Porque o portão ali, ó, tá aberto Eu posso ir lá, né? Porque às vezes ela mora aqui perto, né? Então primeiro eu vou mostrar minha varanda pra vocês Olha aí galera, aqui tem a máquina, aqui tem dois varal Dois varal, galera Esse aqui é o meu varandinho, aqui tem as botas do meu pra quem ele trabalha Aqui tem tudo E aqui eu tô dando a minha casa, aqui tem a cozinha, a sala O banheiro, o quarto da minha mãe O meu, o meu quarto Tem um espelho aqui galera, olha Aqui é o espelho da minha mãe Então, já mostrei pra vocês, agora eu vou mostrar o meu pai pra vocês E eu vou mostrar o meu pai pra vocês e eu vou mostrar o meu pai pra vocês E eu vou mostrar o meu carro dele também Porque existe muita gente, né? E eu moro em Teipava Teipava é uma serfície Teipava, é Teipava é uma serfície Ai, meu pai tá ali, olha galera Ele tá lavando o carro Pai Pai, minha mãe tá chamando Porra Oi A mãe te ligou aí? Não Eu não ligou assim Eu não vi Eu perguntei ela aqui pra quem Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau